Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um aulão mensal. Nesta aula falarei sobre a oração Subtum, o nosso caderno deste mês, nível 1. Está aí a capa do nosso caderno, que está muito bonita. Subtum, que é uma das orações, ou a oração mais antiga que nós conhecemos. Também conhecida como Teotocos, a Mãe de Deus, em latim Genetrix. Genetrix pode ser tanto Mãe de Deus ou apenas Mãe. Tanto é que, nesta oração, o nome Sancta estará junto com Genetrix. Então, Santa Mãe de Deus. E vamos olhar mais de perto as novidades deste caderno, alguns casos que eu inseri. E também vamos iniciar com a pronúncia desta oração Subtum. Então, temos aqui o vocabulário. Vamos ler o vocabulário antes. Sub, sub, tum, teu, presidium, auxílio, confundimos, recorremos, sancta, santa, dei, de Deus, que é o caso genitivo, né, de Deus. Genetrix, Mãe, genitora, nostras, nossas, deprecaciones, súplicas, né, não, despite-as, desprezeis, in, em, necessitativos, necessidades, nostres, nossas, sed, mas, a, de, pericules, pericules, perigos, cunctis. Todos, libera, livrai, nos, nos, né, sempre, sempre, virgo, virgem, gloriosa, gloriosa, et, e, benedicta, bendita, e, amém. Beleza, então, vamos para a oração Subtum. Subtum, presidium, confundimos, sancta, dei, genetrix, nostras, deprecaciones, né, despite-as, in, necessitativos, nostris, sed, a, pericules, cunctis, libera, nos, sempre, virgo, gloriosa, et, benedicta, amém. Está aí na tela para vocês, a oração, a tradução, e alguns aspectos aqui, alguns detalhes da pronúncia, então, vejam, o B, sub, é um B mudo, né, não podemos colocar ali uma vogal I, sub, não, daí, aí muda. Tem que ser sub, subtum, subtum, presidium, ditongo A, E, vogal E, né, sempre, quando temos essa, esse ditongo aqui, tanto o A, E, quanto o O, E, se torna o som da vogal E. Então, presidium, e o S, mesmo ele estando entre vogais, ele não é nasalizado, ou seja, ele não tem o som de Z, tem o som de S, então, presidium, e não presidium, tá, presidium. E, terminando com M, fecha os lábios, encosta o lábio no outro, presidium, sempre quando o M termina a palavra, encosta o lábio no outro, presidium. Confudimos, sancta, dei, genetrix, vê esse G aqui, ó, G, não é G, é G, é G, é como a nossa palavra dia, dia, ou diácono, di, di, então, G, genetrix, e o X como se fosse um KS, x, genetrix. Nostras deprecaciones, aqui nós temos esse T, suave, né, então, deprecati, si, é como se fosse um TS, si, deprecaciones, nedespitias. Aqui o C, o C está com a vogal I, então, sempre quando o C está com a vogal I, ou com a vogal E, nós temos esse som de tchan, como na palavra tchau, tchan, tchan. Então, despitias, lembrando que ele pode ter o ditongo A, E, que daí se transforma na voz, no som do E, né, então, também, nesse caso, nós falaremos do som do tchau. Despitias, despitias. In, ó, mais um C aqui, ó, necce, cce, necessitatibus, necessitatibus nostris. Sed, a periculis, cunctis, 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 libera-nos sempre, virgo gloriosa et benedicta, amém. Beleza? Então, está aí a pronúncia da nossa oração Sutum. Vamos relembrar aqui também, sobre a história dessa oração, que é muito importante, pelo fato, né, eu já comentei, pelo fato de ser a oração mais antiga que nós conhecemos. Talvez, talvez existiu alguma mais antiga ainda, mas não é do nosso conhecimento, né, de fato, essa aqui. Até que nos provem o contrário, essa seria a oração mais antiga. A Sutum é uma das mais antigas orações à bem-aventurada Virgem Maria, cuja versão mais longeva, ou seja, mais antiga, da qual temos conhecimento, foi encontrada em um papiro egípcio do século III. Esta oração é usada nas litanias à Mãe Santíssima, nessas orações de pedidos à Virgem Maria, e como oração final das completas, né. A oração final das completas. Quem não sabe, as completas é a última oração do dia, né, é a oração do descanso. Então, antes da gente ir dormir, a gente reza as completas. Inclusive, eu tenho um curso aqui sobre as completas, está aqui no canal, tá. Eu acho até que eu disponibilizo o PDF das completas, dêem uma olhadinha lá. Mas o curso é completo, né, sobre as completas. O curso é completo, sobre as completas. Uma indulgência parcial é concedida aos fiéis que a recitam. A oração Sutum também é conhecida por Theotokos, palavra grega que significa Mãe de Deus. Theotokos, em latim, é genetrix, ou genitrix, que pode significar apenas Mãe ou Mãe de Deus. Além da importância histórica dessa oração, por se tratar de uma das primeiras orações à Virgem Maria, ela pertence a uma época anterior ao terceiro concílio ecumênico, o concílio de Éfeso, no qual a Virgem Maria foi, pela primeira vez, oficialmente proclamada Mãe de Deus. Theotokos, santa dei genetrix, santa Mãe de Deus. Então, veja que interessante, porque antes mesmo do concílio de Éfeso, que declarou a Virgem Maria como a Mãe de Deus, já existia essa oração, Theotokos. Então, o Espírito Santo, ele sempre age, né, e os homens, no caso a igreja, vai lá e confirma. Agora vamos para a nossa, os casos que foram inseridos aqui. Veja, eu já falei sobre nome nativo. Ah, um detalhe importante. Se você está chegando agora, né, se você é um aluno novo, ou alguém que está assistindo de fora, eu sugiro a você que assista a primeira aula, o primeiro aulão, tá? O primeiro aulão. É bem simples, né, você vai entender desde o início ali, qual é, né, qual os passos eu seguir de explicação, tá? Então, aqui eu só vou falar, nessa aula eu só falarei sobre o dativo e o vocativo. Então, é importante que você retome as aulas anteriores, está bem tranquilo aqui no perfil, né, os aulões aí que eu coloco, tá? Se você é aluno também, lembre-se que você tem disponível na plataforma esses cadernos anteriores. Então, vamos lá, né, nome nativo é sempre o sujeito, está aqui, ó, termina com a, então estamos falando da primeira declinação, né, contém as palavras terminadas com a letra a no nome nativo, no nome nativo singular, por exemplo, benedicta. Então, benedicta, poeira, maria, roça, todas as palavras que terminam com a, elas vêm para a primeira declinação. Se você encontra, por exemplo, maria, e de repente ela termina com e, marie, aí você vem aqui e vê, bom, olha aqui, ó, pode ser genitivo, né, benedicta, opa, termina com a e, vamos ver na tabela, olha só, as palavras terminadas em e, pode ser genitivo ou pode ser dativo. Pode ser também nome nativo e vocativo plural, mas vamos falar sobre singular. Então, a depender do contexto, você vai saber se é um dativo ou um genitivo, tá? Bom, então, quando for nome nativo, sempre vai ser o sujeito da oração, quando for o vocativo, eu já vou falar do vocativo, né, vai ser interjeição ou chamamento. Quando for acusativo, vai ser objeto direto, né, então, poeira, videt, roçam. Roçam, uma palavra que termina com m, então ela é um acusativo, é um objeto direto, então a menina viu a rosa. E poeira, no sujeito, vai terminar com a, então ela vai ser o sujeito mesmo, nome nativo, né, poeira, videt, roçam. Beleza. E o dativo, aqui antes, o genitivo, que eu já falei também, tem esse sentido de posse, né, roce, pu, aliás, roça, poeira, a rosa da menina, tá? Então, menina vai para o genitivo, poele, da menina. O genitivo sempre tem essa preposição da, a maioria das vezes tem essa preposição da menina, ou pertencente à menina, dependendo do contexto ali, tem algumas formas para a gente traduzir. Então, essa é a primeira declinação das palavras terminadas em a. Ali nós temos a segunda declinação das palavras terminadas em us, como sanctus, como sanctus, ou er, como puer, menino, ou ir, como vir, homem. Então, essas três terminações são possíveis aqui de a gente colocar nessa tabela para a gente saber qual é a função sintática da palavra na frase, tá? E a terceira declinação, as palavras terminadas com, aí tem uma gama, né, de terminações. Palavras terminadas com o, com x, or, er, e mais algumas, tá? A gente vai vendo essas palavras quando decorrer de nossos estudos. Ou seja, há uma variedade de terminações. Por exemplo, aqui, ó, genetrix, mãe, termina com x. Pater, termina com er, né, pai. Mas o que elas têm em comum, né? Elas têm alguns casos em comum, obviamente, mas sempre, principalmente o genitivo. O genitivo sempre vai terminar em is, aqui, na terceira declinação. Assim como aqui na segunda declinação, o genitivo sempre termina em i. E na primeira declinação, o genitivo sempre termina em e, tá? O genitivo sempre é diferente de uma tabela de declinação para a outra. Nós ainda temos, veja, aqui nós temos a primeira declinação, a segunda, a terceira, nós não temos ainda a quarta e a quinta declinação. Nós só teremos mais essas duas, a quarta e a quinta, beleza? Por enquanto, nós estamos aí nas três primeiras. Maravilha! Isso aqui eu já expliquei bastante nos aulões anteriores. Então, lembro novamente, se você não assistiu, assista para você entender bem essa questão aqui do sujeito, objeto, verbo, né, nominativo e acusativo e etc. Então, aqui, meus caros, eu queria falar com vocês sobre o caso dativo. Vamos começar com o caso dativo. É bem simples, tá? O caso dativo é bem simples. Ele expressa o objeto indireto. Lembra? A mãe deu uma rosa. Então, veja, rosa é o objeto, né? Porque ela recebe o impacto da oração por primeiro. A mãe deu o quê? Deu uma rosa, objeto direto. Para quem? Para a menina. A menina é o objeto indireto. Ela é como se ela sofresse o impacto do verbo pela segunda vez, porque primeiro foi a rosa que recebe o impacto e depois a menina. Então, a mãe deu uma rosa, objeto direto, para a menina, objeto indireto. Então, aqui nós temos Jesus dat vitam servo suo. Então, Jesus dá a vida ao seu servo. Então, servo suo está no caso dativo, tá? Porque é objeto indireto. Quem é o objeto direto aqui? Vitam. Jesus deu a vida. Jesus dá a vida. Então, a palavra vida recebe o impacto do verbo por primeiro. Objeto direto. E o indireto, aquele que recebe depois o impacto do verbo, servo suo. Deu a sua vida para quem? Para o seu servo. Então, servo suo é o dativo. Nós vemos aqui na tabela, ó. Aqui na segunda tabela, né? Servos termina com us, o nome nativo. Então, só que lá, ele está terminando com o. Opa, o é aqui, ó. Como na palavra campo, ó. Quem termina com o é o dativo. Então, o que é o dativo? É o objeto indireto. Tranquilo. Então, a gente vem aqui e a gente já sabe que o servo suo é o dativo. E recebe impacto aí indiretamente, tá? Outro caso é o vocativo. O vocativo sempre possui a terminação semelhante ao nome nativo. Exceto as palavras terminadas em us, da segunda declinação, cuja terminação é e. Já vou explicar melhor isso na tabela. Então, qual é a função aqui do vocativo? Veja. Aqui em cima, eu escrevi, ó. O caso vocativo denota a ideia de interjeição ou chamamento. Interjeição, por exemplo, veja. Domine, ó Senhor, salva-me, salvai-me. Essa interjeição que você faz. Ou senão, naquela oração, não nobis, domine, não nobis. Não a nós, ó Senhor, domine, ó Senhor, não nobis. Sede a nomine tuo da glória. Mas ao vosso nome seja a glória. Então, o vocativo também serve para chamar. Por exemplo, Marche, veni. Marcos, ô Marcos, venha. Venha aqui, Marche. Então, por que fica Marche, terminando com E? Porque Marcos termina com US. E quando a palavra termina com US e é da segunda declinação, então o vocativo recebe o E, terminando com E. Agora, veja que nos outros, nas outras tabelas, o vocativo é sempre semelhante ao nominativo. Não vai mudar. A gente vê pelo contexto, né? Por exemplo, Sankta Maria, ora pro nobis. Então, Sankta Maria está, no caso, vocativo. Nós estamos fazendo uma interjeição à Nossa Senhora. Nós estamos fazendo um pedido. Ó, como se... A gente pode traduzir, né? Ó Santa Maria, ó rogai por nós. Não precisa exatamente colocar o O, mas só pra vocês entenderem. Então, deixa eu colocar aqui, ó, alguns exemplos para vocês. Didativo. Então, o que é o dativo? É o objeto indireto. Indireto. Deixa eu tirar um negócio, tá atrapalhando aqui a minha leitura. Por exemplo, aqui, então, ó. Dixit Iessus discípulis. Ego sum lux mundi. Disse Jesus, Dixit Iessus, aos discípulos. Veja que discípulis está em qual caso? Ele está no caso dativo. Jesus disse algo aos discípulos. O algo que ele disse está aqui. Não está antes do objeto indireto. É muito fácil entender o objeto indireto ali, né? Por exemplo, a mãe deu uma rosa para a menina. A menina está vindo depois do objeto direto, que recebe a primeira ação do verbo. Mas nem sempre funciona assim. Aqui, ó, veja que já está direto o objeto indireto. Ele já vem logo após aqui. O sujeito e o verbo. Aqui, veja, o verbo está aqui começando, mas tanto faz. Ele podia estar aqui. Dixit. Iessus Dixit discípulis. Jesus disse aos discípulos. Aí, aqui, é uma outra oração. Ego sum lux mundi. Eu sou a luz do mundo. Então, aqui já, lux está no nome nativo. E mundi no genitivo. Do mundo. Então, qual luz? É a luz que pertence ao mundo. Se o mundo tem alguma luz, é a luz de Cristo. Então, ego sum lux mundi. Outro exemplo. Dominus Nostra Iessus Christus. Deedit vitam sua nobis. Então, veja. Nós temos o nome nativo. Quem é o sujeito da oração? É o Dominus Nostra Iessus Christus. Isso aqui é todo sujeito. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nós. Então, veja aqui. Aqui, vitam sua. Está em qual caso? É um caso acusativo. Esse aqui é o objeto direto. Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a vida para nós. Então, para nós. Aqui é o pronome que está no caso do objeto indireto. Dona nobis pacem. Dai-nos a paz. Então, dai a nós a paz. Sabe diferenciar aqui os casos? Veja, se você olhar na tabela, você vai ver. Bom, termina com M. Lembra? Os substantivos terminados em M são acusativos. No geral, é acusativo. Então, pacem, dai-nos a paz. E nobis, claro, no dativo aqui. Dai a paz para nós. E o vocativo? Non nobis domine. Não a nós, ó Senhor. Santa Maria ora pro nobis. Santa Maria, rogai por nós. Veja que aqui sim, termina com E o vocativo, porque no nominativo é sanctus. E aqui também é franciscus. Termina com us. As palavras que terminam com us, na segunda declinação, elas vão receber o E no vocativo. O restante das palavras no vocativo, palavras que não terminam em us, vai ser igual o nominativo, tá? Então, voltemos aqui. Voltemos aqui. Esses são os dois casos, meus caros. São bem tranquilos, né? O restante aí é um desenvolvimento dos cadernos anteriores. Então, você está vendo novamente questões sobre o nominativo, sobre o acusativo, né? Exercícios se repetindo com outras palavras, com outras frases. Inclusive, teorias se repetindo também, como por exemplo, a questão da tonicidade das palavras, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. É importante que vocês vejam isso muitas vezes, pra, de fato, aprenderem e memorizarem muitas coisas que precisam ser memorizadas. Como eu disse a vocês lá na primeira aula, é importante que esse começo vocês vão firmes, vão firmes. Porque quando a gente chegar aí na parte mais verbal, vocês tendo decorado essa parte dos casos, das declinações, vai ficar bem mais tranquilo, né? De vocês avançarem aí pras águas mais profundas, tá? E eu quero lembrar também a vocês algo muito importante, que agora, no mês de outubro, estará disponível as primeiras aulas do meu novo curso. Lá na plataforma, todos os membros terão acesso, tá? Então, você que é aluno, você terá acesso ao curso do Língua Latina Persia e Ilustrata. Inclusive, tá aqui o livro que nós vamos estudar. Língua Família Persia e Ilustrata, Família Romana. Tá? Família Romana. Que é o método natural. Talvez você tenha ouvido falar sobre o método natural equivocadamente, eu não sei, né? Eu sei que, assim, os professores de latim já é unânime, né? Que é um método muito bom, porque ele começa de modo simples, mas ele vai galgando, meus caros, para o clássico, tá? Então, o segundo livro, que vai ser um outro curso, o segundo livro, a gente já vai ver muitos textos no original. E esse aqui, o autor, ele busca começar com textos bem simples e repetindo as palavras, de modo que você consiga memorizar, memorizar as palavras, os casos, etc. E ele usa também as palavras, as palavras mais recorrentes do livro, são as palavras que mais vão aparecer nos textos clássicos. Então, é muito interessante, é muito bom. É divertido, tá? Esse livro é divertido, é prazeroso. O Hans coloca ali histórias da família romana antiga, como funcionava a casa romana, a vila romana, como funcionavam as viagens entre as cidades da Itália, como funcionavam as viagens de navio, como era. Olha só que interessante, tem um capítulo aqui que mostra um servo, um escravo, fugindo do seu senhor, porque ele tinha roubado lá umas moedas. Então, ele resolve fugir, ele vai até Roma, pega lá a sua amada, né, a sua namorada, e foge com ela, eles fogem de navio. Só que ele não era cristão ainda, isso já era uma época depois de Cristo, né? Então, ele não era cristão ainda, mas a sua amada era cristã. E ele nem conhecia sobre Jesus, nada. E ali no meio da navegação, há uma forte tempestade. E, assim, o barco vai afundar, né, vai afundar, e o capitão, ali do navio, do barco, ele começa a rezar pros deuses, né, pra Netuno e os deuses ali. E ela, que já era cristã, começa a rezar para o Senhor, né, domine, salva-me. E daí eles olham pra ela, mas que Deus é esse, né? Vamos rezar pra Júpiter, vamos rezar pra Júpiter, que é muito mais poderoso que esse teu Deus aí. E ela fala, não, eu não creio nesses deuses aí, o único Deus possível é nosso Senhor Jesus Cristo. E, assim, é muito interessante ver esse choque de culturas e, ao mesmo tempo, é divertido, assim, sabe? O modo como o Hans coloca essas histórias. Então, assim, a gente aprende tanto o latim, aprendemos a cultura, como era a cultura da época, desde as coisas mais simples, como, por exemplo, como era a plantação, como eles viam o clima, como eles tratavam os servos, se tratavam, como eles acolhiam os visitantes e etc, etc. Desde a cultura mesmo, né, como era a relação deles com a natureza, com as divindades, e como foi esse choque cultural quando o cristianismo chegou. Então, eu sugiro muito, você que está começando, você que está aí fazendo esse curso com esses cadernos, eu sugiro que você comece também a fazer esse curso que estará disponível a partir desse mês, tá? E você que ainda não é aluno, também é uma oportunidade pra você entrar e fazer aí o método. Beleza, meus caros? Então, por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aí o seu comentário. E até breve!